Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Nagê, e a gente tá aqui hoje pra falar um pouco mais sobre a nova expansão aí do The Sims 4, que vai ser lançada dia 13 de novembro, Diversão na Neve. Agora há pouco, hoje é dia 28 de outubro, eles lançaram mais um trailer aí sobre esse pacote, agora mostrando um pouco mais da jogabilidade. Então eu vou deixar o link aqui pra você ir lá assistir, mas o que eu queria falar aqui com vocês é outros detalhes que eles deram no site da EA. Então eu também vou deixar o link aí, aqui na descrição pra vocês irem lá, que é o seguinte gente, aqui eles botam um link pra gente explorar o Monte Comorebe, que é o nome da cidade aí desse novo pacote. Então vamos explorar aqui um pouco esse mapa que eu tô bem animada. Quando você clica lá, a gente cai aqui nesse mapa e a gente já consegue ver como vai ser o mundo. Na verdade a gente já sabia um pouco, né, que teve um spoiler aí, teve uma confusão, uma polêmica, se você quiser saber mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu falei disso. Mas esse mapa já tinha vazado antes, mas agora a gente consegue ver ele com mais detalhe, né. Então aqui a gente vê que temos três regiões aqui no novo mundo, tá, lá o topo da montanha, essa parte central e essa parte aqui mais embaixo. Parece que são três regiões aí, né. E aqui eu já vi que eles estão dando várias diquinhas aí nessas estrelinhas, eles estão contando um pouco mais do que vai ter nesse pacote. Então eu vou mostrar os que eu achei mais legais aí com vocês, tá. A primeira área do mapa que eu queria mostrar pra vocês é essa, o Acaba, que é aquela lá embaixo. O Acaba é jovem como as folhas das árvores no início da primavera. Esta pequena cidade está se tornando importante na região, abrigando novas casas elegantes e um centro interessante, onde é possível encontrar o Yamakã, a mascote oficial do Monte Komarebe. Turistas de todas as idades podem curtir o festival da juventude ou apenas apreciar a beleza natural da vizinhança. Então aqui parece ser a parte moderna aí desse mundo, né. Acho que aqui é onde tem até a estação de trem lá que a gente vê no outro trailer. E aí aqui a gente vê que temos cinco lotes. Tem um aqui que parece que é um 64x64, gigantesco. Ele aqui dá pra ver que eles ainda não botaram as casas, né, que vêm no jogo. Mas eu acho que talvez eles não queiram dar tanto spoiler assim, então eles devem ter deixado pra depois. Mas a gente já consegue ver quantos lotes vão ter aqui, são, né, cinco. E aí, aqui esse símbolozinho que me chamou a atenção, eu já dei uma olhadinha nesse mapa antes. E eu quero ler pra vocês porque é uma notícia bem legal. Clicando nele a gente tem a seguinte descrição aqui. Visitantes e sims de fora da cidade podem alugar um desses lotes por um dia ou passar férias e conhecer a montanha. Na verdade, esses novos tipos de lote de aluguel logo estarão disponíveis para serem colocados em qualquer mundo residencial. Alguns deles, no Monte Comorebe, foram construídos pelos nossos próprios Game Changers. Mas já chega de spoiler. Ou seja, ele deixa aqui claro que agora esse vai ser um tipo de lote que a gente vai poder botar em todos os mundos. Então agora a gente vai poder tirar férias em qualquer mundo. Isso é muito legal e dá uma variedade pra gente poder tirar férias sem ser em Granite Falls lá e Selva Dourada. Aqui nessa estrelinha ele fala sobre os festivais. Cada bairro faz seu próprio festival. Deve ser o mesmo estilo que acontece lá no Vida na Cidade, né? Que tem o de travessura, de culinária, de especiarias, essas coisas. Deve ser mais ou menos nesse estilo. Aí é que ele fala o que vai ser em cada bairro. Em Uacaba, que é esse que a gente tá. Curto Festival da Juventude, no qual as crianças podem se juntar ao Amacã. Na caça às criaturas do vácuo. Aí tá falando aqui. O Festival das Luzes de Sembamaki. Sembamaki é o segundo bairro que a gente vai ver daqui a pouco. E homenageia as pessoas mortas com exibições deslumbrantes e desejos para as pessoas vivas. Enquanto o Festival da Neve de Yukimatsu, que é aquele lá onde tem as pistas de esqui. E impressiona todo mundo com as esculturas na neve e jogos. Essa aqui é a segunda parte do mapa, a parte central ali. E se chama Sembamaki. Sembamaki, a cidade das mil folhas, é a mais antiga da região. Muitos habitantes locais apreciam a conexão da cidade com a natureza. Ainda mais com as florestas de bambu que abrigam criaturas básicas. Dizem que, se você caminhar bastante pelas trilhas da região, acabará encontrando os guardiões das árvores que dão recompensas aos que amam e respeitam seus lares. Então, aqui deve ser a parte que tem mais trilha, essas coisas, né? Aqui a gente tem cemitério. Quando eu li a primeira vez, eu achei que a gente ia poder criar cemitérios no jogo. Mas eu acho que não é o caso. Tipo, que o cemitério virasse um lote. Mas parece que aqui que é no parque, que não tem a linhazinha pontilhada em volta. Então, mas aqui é mais um ponto turístico, parece. Muitos cins fazem uma pausa para lamentar e oferecer um presente no cemitério durante uma caminhada. E, às vezes, apenas às vezes, os cins podem encontrar espíritos como o Kodama ou outros espíritos da floresta. Apenas tente não ser amatiçoado. Legal, mais uma interação aí na Sea Park. E aqui também a gente tem de lote mesmo. Isso aqui é tudo fora dos lotes, né? Isso é a área que você pode caminhar livremente, né? Eu acho, eu espero que seja assim. E os lotes, temos cinco também lotes aqui. E, por último, aqui a gente tem o bairro do Alto da Montanha, que é a parte nevada aqui do mundo, que se chama Yukimatsu. A verdadeira beleza do campo pode ser vista em Yukimatsu, que recebe esse nome por causa de seus pinheiros cobertos de neve. Localizado na encosta do Monte Komorebe, essa região, essa área oferece aluguéis por temporada lindos, uma variedade de esportes na neve, natureza selvagem e um refúgio tranquilo e on-scene bathhouse, que eu acho que é a casa de... onde tem as termas lá, né? Seja para relaxar em uma fonte termal, ver os pontos turísticos do Festival da Neve ou uma escalada emocionante ao monte, o pico mais alto de Komorebe. Este país das maravilhas nevada, durante todo o ano, tem algo para todos. Aí aqui, temos teleférico. Use-o para subir até as trilhas no topo e iniciar uma excursão de alpinismo para o pico do Monte Komorebe. É muito mais fácil do que subir andando pela neve. Então, acho que dá para andar tudo aqui, será, gente? Eu acho que é bem legal isso. Aqui tem, né, finalmente as pistas de neve. As pistas nevadas na base da montanha oferecem muita diversão. Fique na pista para iniciantes para andar no trenó ou escolha uma das quatro trilhas diferentes no alto do teleférico para esquiar ou fazer snowboard. A maioria dos iniciantes fica na pista para iniciantes enquanto aprendem a manter o equilíbrio. Então, são quatro pistas diferentes que dá para você fazer aí snowboard ou ski e descer de trenózinho. Achei bem legal. Então, esse aí é o mapa do mundo. Eu achei bem legal que eu acho que nunca eles fizeram isso em mapa nenhum de mundo antes de liberar o pacote, de começar a vender. Então, achei legal a gente já ver bem, assim, os detalhezinhos que vão ter no jogo. Eu gostei de conhecer aqui. E parece que vai ter muita coisa para fazer fora dos lotes, né? Então, acho que vai dar para nossos cins andarem bem livremente pelos bairros, assim. E eu estou muito animada para isso. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Mas antes de terminar aqui, eu vou mostrar para vocês uns prints que eu tirei durante o trailer para eu comentar com vocês algumas coisas legais que eu achei. O primeiro é sobre o novo... Eu não sei o que é direito o nome, mas é aquela coisa sobre estilo de vida que agora parece que, dependendo do que você fizer, você vai tendo novas... Talvez traços, tipo traços. Eu acho que você desbloqueia alguns traços. Eu acho que é tipo isso. E aí está falando aqui na descrição do site, né? Que desbloqueia novos efeitos de personalidade e relacionamento com introdução do estilo de vida e sentimentos. Então, isso aqui, o que você está sentindo, ele vai meio que desenvolver traços a partir daquilo. Então, aqui a gente consegue ver alguns, ó. Você pode ser sedentário, você pode ser energético, né? De gostar de fazer atividade, de estar em movimento. Aqui parece que tem a ver com você se tornar próximo das pessoas, que você se relaciona. Pode ser uma pessoa extrovertida. Eu acho que já tem extrovertida no jogo, mas aqui eu acho que é... Você é uma pessoa que gosta de interagir com outras, tipo isso. Aí, você gosta de ficar em casa, você gosta de fazer atividades ao ar livre, você gosta de junk food, você é viciado em junk food, você é um natureba. E tem também uns escondidos aqui, que eu não sei bem o que é. Esses dois eu não entendi muito bem, mas esse aqui pode ser... Que durante o trailer, a Sim que está narrando, ela fala que você é a cidade, os habitantes da cidade são conhecidos por não ser tão conectados à internet, para você aproveitar o mundo sem internet. Aí, aqui deve ser algum traço isso. Você não gosta de internet, aqui você é viciado em internet, ou telefone, sabe? Eu acho que tem a ver com isso. A outra imagem aqui que eu achei interessante foi essa, que parece que ela está meditando, e aí parece que através dessa meditação, você se torna emocionalmente estável, não instável, estável. Você consegue controlar suas emoções melhor. Eu não sei se é através de algum tipo de meditação diferenciada, mas eu achei legal também. Essa aqui eu tirei porque no outro vídeo, eu mencionei que seria muito legal se o Sim conseguisse tirar o sapato, nesse objeto que já tem no jogo há um tempo, mas que não servia para nada, era meramente decorativo. Então, eu acho que aqui, talvez se a gente clicar aqui, o Sim vai conseguir ter uma interação tipo, tire os sapatos, e aqui dá para ver eles de meia, e até uma própria placa aqui na parede, falando que é proibido o sapato aqui. E eu achei legal isso. E aqui também a gente vê de novo aqueles degraus, durante o trailer inteiro, tem vários ambientes que tem vários níveis, então eu estou esperançosa aí, para eles realmente melhorarem essa parte, de fazer vários níveis no mesmo ambiente. Que antes até dava para fazer, só que a luz do jogo ficava muito esquisito, e ficava feio. Então, aqui parece que eles ajeitaram isso, eu espero que isso seja realmente verdade. E a última imagem que eu separei, é essa aqui, dessa fonte termal, que parece uma piscina. E eu fiquei assim, será que vai ter uma ferramenta para fontes naturais, e a gente vai poder fazer vários tamanhos, vários tipos de formatos? Eu achei que é uma possibilidade, gente. Eu não sei se isso aqui é um objeto inteiro, eu acho que aqui a gente vai poder criar essas fontes termais do jeito que a gente quiser. Ia ser bem legal também. E aqui a gente também vê vários níveis no mesmo ambiente, tá vendo? Tem aqui, aqui é mais alto, aqui é mais alto, e aqui também. E a luz parece que está boa, né? Então, vamos torcer aí para isso ser uma mudança. Então, gente, esse aqui foi meu comentário sobre esse novo trailer, que saiu aí. Me deixem nos comentários o que você achou. se você viu alguma coisa diferente que eu não comentei aqui, me fala aí, vamos conversar aí nos comentários. Então é isso, a gente se vê na próxima, um beijo, tchau!